Jornal da Manhã. 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 Olá minha gente, bom dia. Seis horas e quarenta minutos aqui na cidade de Arapiraca. Seis e quarenta. Uma ótima quarta-feira pra todo mundo. Vinte e seis de junho de dois mil e vinte e quatro. Tá sinalizando o mês de junho, mês de junino. Tá chegando julho, depois agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acaba dois mil e vinte e quatro. Acaba logo, pelo amor de Deus, acaba logo. Seis e quarenta e um. Já trago imagens pra você aí sobre um assassinato ontem à noite do bairro Mandel Teles aqui na cidade de Arapiraca. Põe na tela aí, ó. As imagens do local. Ontem a nossa equipe de reportagem esteve ao vivo e logo dentro do programa Toca de Bola. Trazendo todos os detalhes deste crime. Carlos Henrique, conhecido como Bucão, foi morto a tiros. Tá aí, ó. Tá lá o corpo estendido no chão. Pessoal do IC, né, outra imagem, populares ali na região, rua Bom Conselho, bairro Manoel Teles. Isso por volta das seis e quarenta ontem, esse assassinato. O quarto, aqui na cidade de Arapiraca, em uma semana praticamente. Dois que foram mortos, pai e filho, ali próximo ao FAL, aqui na cidade de Arapiraca, no bairro Manoel Teles. Esse é o segundo homicídio dentro da semana. Esse é o segundo homicídio. Daqui a pouco, a gente confirma mais detalhes sobre esse assassinato de ontem à noite. Estive ao lado do nosso repórter cinematográfico, Vitor Hugo. Penso, carga pesada, na câmera. Meu irmão, ele e o cajado do Van Rocha. É, o Van Rocha apelidou o aparelho de cajado. Equipe da Polícia Científica que esteve no local, a gente registrou tudo. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse crime, a confirmação também dos óbitos do Instituto Médico Legal de Arapiraca. E também imagens do acidente de hoje. Daqui a pouco, põe a imagem do acidente, meu caro amigo Josué, você que tá acompanhando no YouTube, acompanhando a gente, registramos logo cedinho, antes da chegada do SAMU, a gente já tinha feito a segunda participação dentro do show de notícias sobre essa queda de moto. Williams é o nome do Moto Ubi que conduzia esse cidadão aí que tá de uma roupa cinza, essa é a moto dele, né, do Moto Ubi que ia levar o cidadão para o trabalho, o hospital chama, ambos foram socorridos para o hospital de emergência do agrécia com escoriações, aí o pessoal do SAMU agiu rápido e levou os dois para o hospital de emergência, foi na Avenida do Governador, na minha filho, já na manhã desta quarta-feira, isso por volta das cinco horas e vinte minutos, houve essa queda de moto, ele ia, ele vinha sentido centro a região do Pocho de Ivan, quando percebeu o quebra-mola, ainda apertou no freio, mas não deu tempo, carro ó, voou, a moto, quer dizer, voou a moto, né, a moto passou direto e eles caíram um pouco mais à frente, estavam em capacete, mas tiveram escoriações, daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse acidente. Olha, um jovem foi atingido por dois disparos de arma de fogo na região central da cidade de São Luís do Quitunde, onde a vítima de vinte e cinco anos foi surpreendida por um homem armado enquanto caminhava pela Avenida Fernando Sarmento. Diante de informações da polícia, o jovem ferido conseguiu escapar de outros disparos e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal José Augusto. Posteriormente, a polícia militar esteve na unidade de saúde acompanhou uma ambulância do município durante o transporte da vítima até o Hospital Regional do Norte em Porto Calvo. Não houve mais detalhes sobre o estado da vítima e também o algoz desses disparos de arma de fogo. São seis horas e quarenta e quatro minutos aqui na cidade de Arapiraca, seis horas e quarenta e quatro minutos. Deixa eu abraçar o professor Aurélio Torres acompanhando a gente. Abraço, professor Aurélio. Obrigado a você pelo carinho e pela audiência e abraçar o que é isso aqui, hein? Misericórdia. Alguma coisa me chamou atenção aqui, o meu computador que estava emitindo alguns, algum efeito sonoro. As coisas do Manguinho, que fica aqui jogando vídeos no computador do povo, né Manguinho? Seis e quarenta e quatro, sim, abraçando professor Aurélio, Aurélio Torres, joga basquete pra caramba, professor Aurélio, é rapaz. E abraçar o sogro dele, rapaz, seu Simval lá no sinto um buzeiro. Alô, seu Simval, aquele abraço pra você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Alô, professor Aurélio, um abraço pra você e toda a sua família. Jornal de Lopes, sapateiro do bairro Planal, tá com a gente, tá na primeira em tudo. Sandro José, bom dia, tá chovendo por aí, pista molhada, pista escorregadia, como é que tá? Bom dia, Jânio Barbosa, nesse momento, deu até uma parada, não chove, aqui na cidade de Arapiraca, mas o asfalto continua molhado e a gente já alerta de primeira mão aos condutores de veículos que transitam pelas aéreas aqui nas proximidades de Arapiraca para manter eh a velocidade no limite, a distância entre o veículo e outro, faróis acesos e muitas no trânsito, até porque como você falou, o asfalto molhado, isso dificulta a resposta do freio, se assim precisar. Com relação ao batalhão da polícia rodoviária aqui da cidade de Arapiraca, o BPRV, serviço das últimas vinte e quatro horas, daqui a pouquinho quem sai de plantão é o sargento M Santos, quem assumiu o posto é o sargento Kelton, em conversa com o sargento M Santos, segundo o relatório do BPRV de Arapiraca durante as últimas vinte e quatro horas, eh não houve nenhum sinistro, nenhuma ocorrência, nenhuma alteração nas rodovias de competência e fiscalizadas pelo BPRV aqui da cidade de Arapiraca, mesmo diante do primeiro dia do São João da cidade de Arapiraca, que traz um aumento gradativamente no trânsito, nas rodovias, no entorno de Arapiraca, tudo dentro da normalidade. Vamos aproveitar aqui, deixa eu abraçar o amigo Neno Firme, na cidade de Craibas, o Paulo José, né? O o nosso amigo eh susto do brega, sempre na sintonia, ouvindo a primeira em tudo. E aproveitar, mandar um abraço especial, pessoa do setenta e cinco DP, lá em Campo Alegre, eh os policiais civis, eh na coordenação do delegado Sírio Mendes, chefe de o Alfredo Prece e o chefe de cartório, o seu amigo Paulo César, o PC, sempre ligado na primeira em tudo, sempre de quem a pé, aquele abraço, o nosso amigo Paulo César, o trânsito aqui de momento já é bastante grande, a gente observa por aqui veículos pesados, a exemplo de ônibus escolar, circulando na via, caminhões, carro baixos e também muitos motociclistas pessoal, né? Indo para o trabalho, também alguns saindo em direção às suas residências. Então, essa foi a movimentação com relação ao BPRV aqui na cidade de Arapiraca, vou continuar girando em busca da informação, daqui a pouquinho retorno dentro do programa show de notícias. Segue você Jane Barbosa, nesse plantão policial desta quarta-feira. Valeu, Sandro José, chuveiro, picho escorregadio, obrigado a você pela carona, Deus abençoe, vai devagar, centros faróis, não trapace de forma perigosa, tenha calma, ouviu? Abraço de Ivan, doutor de Ivan, Arapiraca, Olho da Água Grande, Olho da Água Grande, Arapiraca, um abraço pra você, ao Zé Cobrador, um abraço pra todo mundo. Cadê o bode? Um abraço também pessoal, Geraldo Ponciano, alô Tia Nisse, Jacinda da Clara, Igor, um abraço pra todo mundo em geral. Como é que cês estão? Tá tudo bem? Tá chovendo por aí? Amigo Edson, secretário municipal também, um abraço pra ele. Alô Edson, abraço, meu amigo, logo, logo, tô aí pra gente bater um papo legal e daqui a pouco trazer informações também de um outro caso que aconteceu aqui no estado. Deixou logo nosso delegado Igor Diego, inclusive falando em delegado da Polícia Civil, inclusive abraçando policiais civis aí de setenta e cinco DP de Campo Alegre, né? Sob a coordenação agora do delegado Sírio Mendes e também do nosso querido chefe de operações, o Alfredo e o chefe do cartório, Paulo César. Um abraço pra essa galera aí. Houve mudanças nas delegacias de polícia aqui, porque no Diário Oficial do Estado, no dia de ontem, a Polícia Civil publicou a remoção de vários delegados em todas as regiões do estado e a nomeação de novos treze delegados, portanto, o delegado Bruno Emílio, gente nossa, amigo nosso aí, titular regional de São Miguel dos Campos, deixou de responder por Campo Alegre e foi nomeado o delegado titular Sírio Mendes Neto para o setenta e cinco DP. Aqui na região de Arapiraca, o delegado José Humberto Couto Batista, informação de primeira pra você aí, ó. O delegado José Humberto Couto Batista para o cinquenta e nove DP Arapiraca e Limeiro de Anadia, o delegado Marco Silveira Porto, para o cinquenta e três DP aqui em Arapiraca e cinquenta e cinco DP. Já na região do Palmeiras dos Índios, o delegado João Marcos Santos da Silva, para o sessenta e nove DP de Quebrangulo e na região de São Miguel dos Campos, o delegado Sírio Mendes Neto, para o setenta e cinco DP de Campo Alegre. Dentre outras mudanças, foram publicadas no Diário Oficial do Estado. Então, essa dança de cadeiras também nas delegacias aqui do Estado de Alagoas. Seis horas e quarenta e nove minutos, tem mais informação? Tem, deixa eu passar aqui no YouTube, a galera tá com a gente. Daqui a pouco, mais imagens do homicídio de ontem, viu? Daqui a pouco, imagens do local, polícia militar, foi a primeira a chegar. Depois, o IML chegou, o Rabecão, depois chegou o Instituto de Criminalística, daqui a pouco a gente confirma toda a identidade. Se liga aí. Alô, Jadielson, quem? Tem um áudio? Vamos ouvir, acompanhar. Bom dia, novembro da CZFM, aqui quem fala é o Emílio. Bom dia, noite, eu estava ouvindo o programa Topo de Bola, com Riverino, Guimarães e Oswaldo. Quando surgiu a informação do assassinato no bairro Manuel Teles, onde de prontidão, Jando Barbosa e Vitor Hugo foram até o local e fizeram aquela excelente reportagem. Estou apenas para parabenizar vocês e todas a equipe, principalmente o Jânio e o Vitor, que chamaram ambos de faísca e fumar. Mas eu sugeri o novo apelido, batatinha e chuchinho. Valeu, muito obrigado, então, bom dia. Parabéns mais uma vez a toda a família da Vitor. Quem é mesmo? O Emílio. Obrigado, Emílio. É jornalismo, irmão, a gente não se libita só o esporte, não. Aconteceu, a gente já tá chamando logo e a gente rapidinho aqui, bora Vitor, bora Vitor, bora Vitor. E aí, se eu saio filmado, que sabe, você não sabe tirar foto, sabe, ligeirinho, batatinho, que é chuchu, é? Aí eu vim com ele. Ale, Emílio. Eita, meu Deus do céu. Jadielson, bom dia, Jânio. Tô na escuta, no show de notícias, um abraço ao meu povo de Craíbas. Valeu. Marleno Rodrigues, bom dia pra você. Jadielson Souza, Lagoa do Mel, Torrões, acompanha a gente, um abraço. Pessoal do Algodão, lá em Girão, aquele abraço pra vocês. Desamara, um abraço pra Maraíza, que completou ano ontem. Ah, um abraço pra ela, viu? O Gordo de Ciclo Fecheira acompanhando a gente, o Leandro, mototaxista, um abraço, cremosinho, né? A Marina Primavera, o Jaime da Silva, o João Batista, o Zé, rapaz, cadê o Zé? Lá da Praça Padre Cícero, ali, do nosso querido Tatá, né? Um abraço pra todos vocês. André Bial, Brito, mototaxi. Valeu, obrigado, Samuel. Pessoal em Palmeira dos Indos. Alô, Palmeira dos Indos, terra do meu agrado, gente boa. É. É, vamos fazer outras vinhadas pra outras cidades, o pessoal tá com ciúme, viu? É, é. Mas não basta mandar um abraço pra Coitete de Noia, pra Feira Grande, cê tem o que aí contra essa cidade? Eu não tenho nada, somos muito queridos. É, muita cidade. Um abraço pra todos da região metropolitana do Agreste, sertão do estado, Baço de São Francisco, alô, galera de Pernambuco, Petrolândia, chega lá, noventa e seis, tinino, viu? Peguei o meu jet skin, tem aquela igreja no meio lá do Rio São Francisco, lá em Petrolândia, pega lá noventa e seis, já foi, né, manguinha? Ah, você disse que não foi, mas só Jorge, não para em casa esse menino. Emmanuel, lá em Traipu, abraço pra todo mundo, obrigado pelo carinho, Carlinho, eh, corintiano, bora, delegado falando aqui, pedindo passagem, bora, gente, tem delegado pra falar, bora. Essa primeira passagem aí do delegado Igor Diego, titular da delegacia da Draco, tem um caso aí importante, ele destacando um dois homens, daqui a pouco ele fala mais sobre isso, eh, que foram presos no Rio de Janeiro pela prática de homicídios aqui em Alagoas, é uma das informações também do delegado Igor Diego, mas também teve um homem preso acusado de matar uma mulher com pedradas na cabeça, também teve essa informação, vamos ver o primeiro vídeo do delegado Igor Diego. Dois homens foram presos no estado do Rio de Janeiro por terem cometido crimes de homicídio aqui no estado de Alagoas. Em um trabalho realizado pela Draco, através da sua sessão de capturas e da equipe de investigação, em parceria com a polícia civil do estado do Rio de Janeiro, foi possível prender esses dois alagoanos. A prisão foi realizada na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O primeiro alagoano tem vinte e nove anos de idade e praticou um crime de homicídio no ano de dois mil e treze na cidade de Atalaia. Ele também já responde por vários outros crimes. O outro alagoano tem trinta e quatro anos de idade e praticou um crime de homicídio na cidade de Rio Largo, também do ano de dois mil e treze. Esses indivíduos estavam no Rio de Janeiro para se juntarem a outros criminosos e também para fugirem da justiça alagoana. agora eles foram localizados e presos e posteriormente serão recambiados para o estado de Alagoas para que sejam julgados e condenados pelos crimes que cometeram. Valeu, obrigado delegado Igor Diego, titular da Draco, trazendo detalhes sobre esses dois aí que foram presos por crimes aqui no estado de Alagoas, estavam no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, inclusive, o delegado fala já de um outro caso cujo a informação é de que um homem foi preso com apoio da polícia do estado de São Paulo, onde a polícia confirmou que esse homem é acusado de matar a mulher com pedradas na cabeça. Esse crime que aconteceu em dois mil e dezessete em Maceió e ele estava foragido da justiça. Ele tem vinte e oito anos acusado da prata desse homicídio de forma cruel com diversas pedradas na cabeça matando a sua companheira. Daqui a pouco você vai acompanhar na sequência do show de notícias essa informação. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco, deixa eu ir aqui a Palmeira dos Índios, o pessoal lá do décimo batalhão, prisão, a pressão de suspeito, guarnição da região de Quebrangulo, estava em patrulhamento ostensivo quando recebeu a informação de que em uma oficina mecânica havia um indivíduo que estava comandado de prisão em aberto e diante dos fatos a guarnição foi até o local. Constatou-se o fato e logo em seguida houve a condução do indivíduo até o cisco da cidade de Palmeira dos Índios para registrar o fato como também foi necessário o uso de algemas da condução. A guarnição do GPM após o registro voltou a realizar as atividades rotineiras na região. Esse fato foi registrado ontem por volta das dez horas e trinta e seis minutos lá na cidade de Quebrangulo segundo informações do décimo batalhão. Houve roubo na região de Palmeira dos Índios sim, em frente à igreja de São Cristóvão. As guarnições do Pelopes um e dois foram informadas sobre um roubo de motocicleta no local. Foi localizada a vítima que informou que ela guardava um familiar próximo à igreja de São Cristóvão quando um elemento o empurrou de cima da moto e sai empurrando a motocicleta e depois realizou o roubo, tomando destino ignorado. As guarnições realizando realizaram rondas, mas a motocicleta não foi localizada. O fato registrado ontem vinte e um e vinte e três em frente à igreja de São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, na querida cidade de Palmeira dos Índios. Violação de domicílio. As guarnições foram acionadas para averiguar a ocorrência de invasão do domicílio. No local do fato foi constatado e visualizado alguns moradores de rua ou alguns moradores fora da de suas casas, observando que em cima de uma das residências se encontrava um elemento. Com isso a polícia chegou lá, foi dado ordem para que ele descesse. A proprietária da residência informou que estava dormindo, quando de repente ouviu um barulho, ouvindo do seu telhado, eram os gaturnos, né? Andando no telhado do povo. No momento em que percebeu que pediu ajuda para um vizinho para ajudar a ligar para a polícia. O autor, quarenta e nove anos, sexo masculino, das iniciais ALS e a vítima foram conduzidos aqui para o CISP de Palmeira dos Índios, para a confecção do boletim de ocorrência. Fato registrado já hoje pela manhã, duas horas e cinquenta minutos, na região do bairro da Carfurna, lá em Palmeira dos Índios. Então, houve esses fatos por parte do décimo batalhão. Voltando para a cidade de Arapiraca, teve movimentação da área policial e ontem por volta das dezoito horas e quarenta minutos, esse assassinato aconteceu aqui. Imagens do local, cê vai acompanhar a partir de agora. Nossa equipe de reportagem esteve em Loco, na rua Bom Conselho, bairro Manuel Teles, muita gente na localidade, muita gente não quis nem falar em off, né? Pra confirmar que conheciam o cidadão que foi morto com disparos de arma de fogo. Informação que dois elementos estavam em uma motocicleta Honda. Quando chegaram próximo da vítima, o garoto já desceu com arma e punho e deflagrou diversos disparos de arma de fogo que vitimou o jovem Carlos Henrique de vinte anos. Inclusive, o IML confirmou aqui, ó, Carlos Henrique Santos Silva, vinte anos, corpo procedente da rua Bom Conselho, bairro Manuel Teles, aqui na cidade de Arapiraca, vítima de disparo de arma de fogo, é o que consta no relatório aqui do IML. A informação de que, claro, a polícia vai confirmar de fato de que o jovem andava com pessoas mais influentes na região e o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. O polícia já investiga esse caso. As imagens do local ontem à noite, populares, chamou atenção, era o corpo lá estendido no chão e as crianças brincando de bola na rua como se nada tivesse acontecido. De vez que os pais pegarem os filhos e botarem para dentro de casa, não é? Não estavam aí, perambulando, para cima e para baixo, jogando bola. Isso já foi depois em que a polícia militar, que foi a primeira a chegar, que inclusive ouviu os estampidos, os disparos de arma de fogo, o cidadão ainda estava agonizando quando a guarnição chegou. Foi acionado o SAMU, apenas constatou o óbito. Tinha a guarnição da polícia militar na região acompanhando toda a movimentação. Aliás, a polícia militar através do terceiro batalhão em seu comando, está dando um reforço de outurnamento na região do bairro Manuel Teles e outras regiões ali como o bairro Cacimbas, bairro Baixão. Sempre há viaturas andando aí nesse perímetro a fim de combater a criminalidade e dar sossego ao povo. Há essa informação e além disso, há um reforço ainda maior por conta das festividades da do São João aqui na cidade de Arapera, que começou no dia de ontem. Então, há essa orientação e que busca exatamente ajudar aí a população a ter um pouco mais de tranquilidade. Então, esse fato foi confirmado também no dia de ontem. Agora, quatro homicídios em praticamente uma semana. Pai e filho foram mortos na noite de São João. Isso já no final de semana. São João foi no final de semana. Ali próximo ao FAO e dois homicídios registrados no bairro Manuel Teles já dentro desta semana, né? O último, primeiro desse sequência de dois. A informação era que tinha envolvimento com o tráfico e também já tinha passagem pela polícia. E esse do cidadão aí, desse jovem, que foi morto a tiros no bairro Manuel Teles. Isso quando dois homens que estavam em motocicleta preta de cento e cinquenta cilindradas, um deles desceu do garupa e olha inclusive uma rua bastante movimentada, viu? Tem um bar na esquina ali e o cara já desceu da moto, o arma em punho, o garupa, e já foi no endereço certo que era o cidadão aí que morreu, vítima de disparo de arma de fogo. A polícia fez rondas na tentativa de localizar os autores, mas sem êxito. Então tá a imagem do pessoal da polícia científica que isolou toda uma área, abrangeu ainda mais a polícia militar que fez a delimitação para que ninguém pudesse chegar próximo ao corpo, consequentemente, depois foi feito todo um levantamento por parte do Instituto de Criminalística. Ele era conhecido como Bucão, Carlos Henrique, vinte anos. Essa foi a informação confirmada e estivemos ontem no local. Tá certo? Sete horas, dois minutos em Arapiraca, sete e dois. Deixa eu abraçar aqui a Vanessa, ela mandou um alô pro Ricardo José, bora no pau d'arco. E um abraço também pra Maria Batista. Olá, me chamo Vanessa, mando um alô pro Ricardo José, bora no pau d'arco e pra Maria Batista. Um abraço pra vocês, tá dado o alô, tá dado o recado, tá bom? Olha, tá voltando o Izzy Cavalcante, a Rose Farias, o Leonardo Costa, um abraço amigo já de Soraú, já acompanhando a gente, sempre nativo, tá lá na região do, na, ali na região do Lago da Perucaba, na luta, né? Um abraço pra todo mundo, obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Um abraço também aqui ao nosso Marco da Quintinha, pessoal no Cangandu, subtenente Valdeci, pessoal aí no BRV, um abraço pra todo mundo, pessoal na feira de carros e modos, alô, Gênio, um abraço pra você, abraço pelo carinho conosco aqui sempre da noventa e seis FM. Tá voltando também o nosso aí do Sandro José, acompanhando a gente, alô, Daniel, aquele abraço, subtenente Oséias, alô, Heleno, pessoal do grupo Faca na Caveira, rapaz, ontem que eu vi foi o Cabeça Roxa, alô, Cabeça do Mamão, outra mercadoria também, encontrei com ele ontem. Alô, Junei, lá no estádio Coraci da Mata Fonseca, ministro municipal aqui na cidade de Arapiracuja, tem jogo do ASA e tem transmissão da rádio noventa e seis FM. Fique atento na primeira em tudo e tem muita coisa boa ainda na sequência aqui do show de notícias, tá bom? Deixa eu abraçar também aqui só pra finalizar, pessoal que tá acompanhando a gente na cidade de dois riachos, rapaz, pessoal em dois riachos, sertão do estado, um abraço pra vocês aí, viu? obrigado mesmo pelo carinho e pela imensa audiência.